Olá meu irmão e minha irmã, hoje nessa segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de São João capítulo 14 versículos de 21 a 26 o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quem acolheu os meus mandamentos e os observa esse me ama ora quem me ama será amado por meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Judas não escariote disse-lhe Senhor como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo Jesus respondeu-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada quem não me ama não guarda a minha palavra e a palavra que escutais não é minha mas do pai que me enviou isso é o que eu disse enquanto estava convosco mas o defensor o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito palavra da salvação glória a vós Senhor meu irmão e minha irmã hoje encerrando o mês de abril o evangelho vem nos fazer um convite nos propõe a termos uma atitude de gratidão olhar esse mês mesmo com todas as dificuldades mesmo com todos os obstáculos reconhecer ali a força de Deus o amor de Deus Deus nos resgatando Deus nos salvando Deus nos abençoando por isso o evangelho de hoje vai falar desse amor comprometido aonde Jesus vai achar ali no nosso coração um espaço a partir da nossa gratidão a partir do nosso amor a partir da nossa espiritualidade um lugar que ele possa fazer ali a sua morada por isso meu irmão e minha irmã Jesus não pode ser alguém estranho na minha vida Jesus tem que ser aquele que faz parte da minha caminhada eu tenho que reconhecer esse Deus na minha história na minha caminhada na minha vida por isso que Jesus vai falar sobre a palavra e a manifestação dele na nossa vida talvez alguém pudesse dizer mas padre como é difícil nesse mundo tão complicado e tão barulhento estarmos atentos e reconhecermos a mão de Deus ali sim mas Jesus já nos traz ali uma uma grande receita a força do Espírito Santo é esse Espírito Santo que fomenta em nós esse grande desejo de servir a esse Deus e de colocar em prática aquilo que ele espera de cada um de nós o amor o perdão a misericórdia a gratidão e assim excessivamente é Deus que trabalha ao nosso favor é Deus que faz esse caminho conosco e ao mesmo tempo é esse Deus que fomenta tudo isso em nós para reconhecermos a força dele na nossa vida no nosso cotidiano reconhecer esse carinho de Deus na nossa vida então hoje meu irmão e minha irmã nós somos convidados a olhar para trás ver esse mês que está terminando esse mês que está se encerrando e perceber ali o amor de Deus perceber ali o sinal de Deus e assim saber glorificar esse Deus também tendo essas mesmas atitudes de amor de misericórdia de perdão para com o próximo e também na nossa própria vida o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém